Um soprador já é legal, mas e se a gente associasse vários? Essa foi a ideia do Ladif para esse experimento que está na exposição Se Liga, são elas na Física, na Casa da Ciência. O experimento consiste em vários sopradores que são controlados por arduino e ficam se movimentando sem parar. A ideia é ir colocando essas bolinhas de isopor e perceber que, mesmo com o movimento do tubo, elas não caem. Isso acontece por conta do princípio de Bernoulli, que diz que pontos de velocidade mais alta num fluido têm pressão menor do que os pontos onde o fluido escoa mais lentamente. No caso do experimento, a região central do tubo é a que possui pressão menor, enquanto as periferias têm maior pressão. E é justamente essa diferença de pressão que faz com que a bolinha acompanhe o movimento do tubo. E aí, gostou? Então, não perde essa exposição que está maneiríssima! E aí, gostou? E aí, gostou?